A CIDADE NO BRASIL 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 SIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O VAL V EAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como a sua paisagem imunica, Sisteu é conhecido como o pequeno tibete português. Aqui o feixe corre no fundo do vale e sentimos que subimos um escadório natural de pedra para descobrir os encantos desta aldeia. Subindo ainda mais alto na serra, descobrimos a Branda do Alhau. Parece que estamos no truco do mundo. Sisteu marcou o ponto de partida e também de chegada. Decovia do Vês, um percurso de quase 40 quilómetros, com muitos sítios para descontrair e descolver. Por entrecâmbios antigos e passadiços de madeira, como os de Sisteu ou das lagoas do Vês, em Caneiro. As águas cristalinas do rio Vês e dos seus afluentes, são ideais para refrescar nos dias quentes da fralda. E são a base de um ecossistema muito rico. As águas conduzem-nos a visitar pontes antigas, como o ponto medieval de Vilela. O rio é também local de lazer e atividades desportivas. É palco do único museu fluvial ao lado livre existente em Portugal. Finalmente chegamos à vila. Onde podemos descansar e reviver as nossas memórias. Recarguem-nos energias e desejando regressar de novo a Arcos de Valves. O Nosso Casais éitero de Moisés. O Nº 27 Jovem P1 O Nº 27 Jovem P1 O Nº 27 Jovem P1 Weusal pagar o Nº 24 Jovem P1 O Nº 284 Jovem P1 O Nº 72 Jovem P1 O Nº 27 Jovem P1 O Nº 24 Jovem P1 Obrigado.